O Marcelo é um bom quadro lá do Novo. Essa palavra é muito boa, porque às vezes nós temos excelentes quadros parlamentares, mas que não são bons na captação de votos. O desafio é vocês terem um bom captador de votos, ou seja, ser bom na relação eleitoral, e depois do mandato ser uma boa relação política. É raro, normalmente, que em um bom quadro parlamentar não é um bom catalisador de votos. E o contrário, às vezes um bom catalisador de votos não é um bom quadro parlamentar. Minas agora vai ter um desafio. É interessante a gente pensar nessa eleição o que aconteceu com o Mauro Tramonte. O Mauro Tramonte foi o recordista da eleição passada, com 500 mil votos. Nós analistas falávamos assim, se ele perder 20% dos votos, ainda tem 400. Se ele perder 20% da eleição, ele vai ter 5, 6 mandatos aqui na Assembleia, independente do seu trabalho. Mas o eleitor foi ferindo com ele. No primeiro mandato já tirou 80% do spoiler eleitoral dele. Quem teve 500, só teve 100 mil votos agora. Mas então, beleza. Aquele negócio é boa, boa você ter lembrado do Mauro. Então, o Mauro é um outsider que chegou da TV e pá, e as tiazinhas, classe CDE, a tiazinha ali que vê televisão e tudo, votou muito nele. E veio uma galera também que é o Mauro da TV. O cara virou deputado, ficou 4 anos como deputado. Ele, em algum momento, tem que se profissionalizar no negócio? Ele tem que captar os vereadores? Ele tem que captar o prefeito? Ele tem que mandar emenda? Ele tem que estar lá na cidade? Meio que força isso? O sistema força o cara a fazer isso? Claro que força. E força que ele também preste contas do seu mandato. E o Mauro viveu uma relação um pouco atípica, porque como o programa dele é à tarde, e as sessões na Assembleia são à tarde, o eleitor olhava para a TV Assembleia e olhava para a Record. E observava onde ele estava. Pô, eu votei nesse cara, mas eu não vejo ele no outro canal. Eu só vejo ele na Record, tem alguma coisa errada. Então, o eleitor começou a cobrar a presença dele como deputado. E um desafio que vai ter agora, o Nicolas, o Bruno Engels, esses deputados que foram muito votados nessa eleição. Quando você é votado em várias cidades, você cria uma expectativa de atuação em muitas cidades. E os recursos são limitados. O volume de emendas que o deputado tem não é proporcional à sua votação. Ele é igual para todo mundo da casa. Então, você atende a expectativa de alguns, mas frustra muita gente. A solução é o quê? Ser um deputado ideológico. Segurar pautas ideológicas, que aí você consegue fazer um mandato sem ter que prestar conta do que você faz com os recursos que você pode encaminhar para as suas bases. Mas um Nicolas e uma Duda são ideológicos, total. Sim, tem todo o perfil para ser. O que é difícil é conseguir pautas e destaque dessas pautas todos os dias. Passa-se a criação de fatos necessários na política, não é fácil. Beleza, porque o Nicolas, a gente está usando o Nicolas como exemplo, porque é o cara que está destaque, é o destaque da mídia hoje. Da mídia nacional, afinal, ele foi o deputado mais votado dessa eleição no Brasil. Porque é fácil você criar um fato aqui em BH. É difícil você criar um fato na Câmara dos Deputados com 513, né? E é mais difícil você conseguir destaque sobre esse fato em meio a 513. Você não mobiliza a mídia, etc. Então, Nicolas terá uma responsabilidade muito grande pelo volume de votos que teve. A Câmara dos Deputados com 513, né?